Oi, eu sou a Michele, técnica pedagoga do SASP conosco. E nós vamos fazer mais uma atividade para o Criança Feliz. E essa atividade é uma dança, tem como objetivo trabalhar a coordenação motora, trabalhar os movimentos do corpo e também conhecer algumas partes do corpo. E essa atividade é para a criança a partir de um ano de idade. Música Olha para o teto, olha para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Música Levantar um braço, levantar um outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço. Olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Música Levantar um braço, levantar um outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço. Olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Música